Paraná, um estado rico, maior produtor de grãos e de energia do país, convive hoje com índices sociais incompatíveis com o seu potencial. 1 milhão e 800 mil pessoas, um quinto da população, estão abaixo da linha da pobreza. A infraestrutura não acompanhou as novas demandas e a máquina administrativa sucateada está impondo aos serviços essenciais, principalmente a educação e a saúde, um nível muito abaixo das necessidades da população. Retomar o desenvolvimento, colocando as pessoas em primeiro plano, é o desafio e a proposta do novo governo eleito para o período de 1995 a 1999. A única solução é buscar uma administração competente, criativa, transformadora, que analise os problemas de forma global e trace um planejamento coordenado. O objetivo é envolver todos os setores do governo, da iniciativa privada e da comunidade, para buscar o desenvolvimento de cada região e gerar empregos dentro da vocação de cada área. O novo governo precisa transformar o Paraná num estado bom por inteiro, levando a todo o interior as conquistas da capital. Por isso, ele tem uma visão estratégica. Aqui, as grandes linhas dos novos caminhos do Paraná. Os caminhos que fizeram a história. Um verdadeiro anel de integração entre as principais cidades, agora terá sua infraestrutura de transporte, energia e telecomunicações reforçada, num eixo de vida e trabalho. Ao longo do eixo, armazéns, portos secos, hospitais regionais, escolas especializadas, universidades e serviços, dentro de uma visão de descentralização e hierarquizada. Nenhum paranaense estará a mais de duas horas do anel que fará de Londrina, Maringá, Campo Mourão, Cascavel, Guarapuaba e Ponta Grossa, verdadeiras capitais regionais. Como um sol, o anel de interiorização será um centro de atração e radiação do desenvolvimento, alcançando todas as regiões do estado. Um estado bom por inteiro. A agricultura sempre foi a base econômica do Paraná. Tem que estar entre as melhores do mundo. O Mercosul e as novas demandas do mercado internacional impõem maior competitividade. Com suas fronteiras físicas esgotadas, a agricultura do Paraná precisa romper as barreiras da tecnologia. A pesquisa dará um salto com o reaparelhamento dos organismos estaduais e sua interação com as universidades, cooperativas, organismos privados do Brasil e do mundo. Uma verdadeira universidade do campo, ancorada na eficiente difusão de pesquisa e tecnologia para uma transformação sem precedentes da nossa agricultura. A economia paranaense não pode mais conviver com a depressão das entre safras agrícolas. É preciso ampliar a cadeia produtiva, transformando ao máximo em território paranaense a nossa produção. E com isso, criar aqui dentro os empregos e a riqueza que os nossos produtos estão gerando lá fora. É por esse caminho que o desenvolvimento alcançará cada ponto do Estado, valorizando as vocações regionais e reduzindo as migrações para a capital e centros maiores.